Eu analisei tudo que eu tô passando É só uma fase, esse caminho se tá difícil Não vou parar, eu sei que é Deus que tá guiando os planos Eu vou com fé, eu vou mantendo esse compromisso Sinto o cheiro da vitória Caneta o papel, vou escrever minha história Vou mostrar pro mundo, eu vou buscar a melhor Mãe, eu te prometo, te dou uma casada Eu analisei tudo que eu tô passando É só uma fase, esse caminho se tá difícil Não vou parar, eu sei que é Deus que tá guiando os planos Eu vou com fé, eu vou mantendo esse compromisso Sinto o cheiro da vitória Caneta o papel, vou escrever minha história Vou mostrar pro mundo, eu vou buscar a melhor Mãe, eu te prometo, te dou uma casada É o som de Madraque, respeita É só uma fase, esse caminho se tá difícil Não vou parar, eu sei que é Deus que tá guiando os planos Eu vou com fé, eu vou mantendo esse compromisso Sinto o cheiro da vitória Caneta o papel, vou escrever minha história Vou mostrar pro mundo, eu vou buscar a melhor Mãe, eu te prometo, te dou uma casada Eu analisei tudo que eu tô passando É só uma fase, esse caminho se tá difícil Não vou parar, eu sei que é Deus que tá guiando os planos Eu vou com fé, eu vou mantendo esse compromisso Eu vou com fé, eu vou mantendo esse compromisso Sinto o cheiro da vitória Caneta o papel, vou escrever minha história Vou mostrar pro mundo, eu vou buscar a melhor Mãe, eu te prometo, te dou uma casada É só uma fase, esse caminho se tá difícil Não vou parar, eu sei que é Deus que tá guiando os planos Eu vou com fé, eu vou mantendo esse compromisso Sinto o cheiro da vitória Caneta o papel, vou escrever minha história Vou mostrar pro mundo, eu vou buscar a melhor Mãe, eu te prometo, te dou uma casada Aí, é o som de mandrake